E a gente continua falando sobre o adeus ao ex-governador piauiense Guilherme Mello, que morreu na madrugada de hoje por conta de um câncer. Ao vivo vamos voltar à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí com o repórter Eliezer Rodrigues. Olá Eliezer, boa tarde para você. Já temos alguma informação sobre o enterro? Com certeza. Boa tarde, Lívio Galeno. Boa tarde aos telespectadores ligados na nossa programação. O sepultamento do ex-governador Guilherme Mello deve acontecer logo mais às 5 da tarde no cemitério São José, na zona norte da cidade de Teresina. Enquanto isso, alguns amigos, familiares, correligionários continuam se despedindo do ex-governador aqui na sede da Assembleia Legislativa. O corpo está sendo velado no Salão Nobre, deputada Francisca Trindade. Entre as autoridades que visitam nesse momento a família e se solidarizam com o momento de luta está o senador Ciro Nogueira. Senador, boa tarde. Como é que o senhor recebeu essa notícia que tanto impactou o Estado do Piauí? Pois é, é uma notícia muito triste para todos nós, para essa legião de amigos que o Guilherme deixa. É um momento de muita dor da família. Todos sabem da relação que eu tenho familiar com ele. É um momento de nós confortarmos, principalmente a Cíntia, minha filha, as pessoas que estão aqui para se despedir nesse momento de extrema dor, apesar dos protocolos de segurança. E a gente só deixa aqui a nossa homenagem pela história de vida, pelos amigos que ele deixou para que ele tenha e descanse em paz. E a gente só fica nesse momento com a impressão de deixar o seu legado, enaltecer a sua vida e ficar com aquela memória daquele homem bom que trabalhou pelo Estado do Piauí e principalmente um homem que deixou muitos amigos aqui no nosso Estado. O ex-governador Guilherme Mello ocupou cargos também no Poder Legislativo, tem uma marca de trabalho que serve de referência, inclusive, para as gerações atuais da política e da sociedade. É verdade, o Guilherme sempre foi uma pessoa muito querida, espirituosa, uma figura que cativou e sempre fez muitos amigos, mas teve a sua passagem como governador do Estado, com obras. Aqui na Assembleia Legislativa marcou a sua passagem e a gente fica muito consternado nesse momento, mas são coisas da vida, num momento que hoje, quem não perdeu alguém nesse momento de pandemia ou por outra doença, não foi o caso do Guilherme que não teve nada a ver com o Covid, mas é um momento que nós temos hoje nos acostumados muito a perder entes queridos e amigos. Verdade, o momento continua sempre desafiador, inclusive na política. Senador Silvio Nogueira, há uma expectativa muito grande para uma agenda na próxima segunda-feira do seu partido, do Progressistas, visita do Ministro da Educação, lançamento de pré-candidatura. O que o senhor pode antecipar sobre essa data? Acho que é uma data importante. Administrativamente, acho que todos sabem do papel que os progressistas estão tendo agora o que diz respeito à educação, esse movimento da bancada federal, da entrega de 50 ônibus escolares, para que, se Deus quiser, o mais rapidamente possível, os nossos estudantes possam voltar à sala de aula com conforto, com segurança, no seu transporte. São 50 cidades que irão receber esse benefício. Nós fizemos questão da presença aqui do ministro Milton, para reafirmar o seu compromisso com a educação do Piauí. Estará também presente o presidente do FNDE, que é o progressista Dr. Marcelo Pontes. Então, é um momento importante da educação do nosso Estado. E depois desse evento, um evento totalmente separado, nós estaremos numa coletiva para a imprensa, com alguns deputados, algumas lideranças. Nós pedimos, estavam querendo vir caravanas de prefeitos e vereadores do interior. Nós fizemos hoje um comunicado pedindo que essas pessoas não venham, não é o momento de aglomeração. Nós iremos seguir todos os protocolos de segurança. Vai ser um manifesto que irá ter uma conotação virtual. E eu tenho certeza que o Piauí, a partir de segunda-feira, vai ter a oportunidade de construir um projeto muito diferente do que está sendo hoje a gestão do atual governador. A mobilização do partido mostra uma expectativa muito grande em torno do seu nome, senador. Como é que o senhor recebe essa missão de já ser lançado como pré-candidato a governador do Estado? Eu acho que não é um momento de pré-campanha nem de pré-candidatura, mas de se dar a segurança ao Piauí que nós vamos ter uma alternativa política diferente dessa gestão. Então, podem ter certeza que com todo o respeito ao Estado do Piauí, esse momento que nós estamos vivendo, é importante nós darmos um alento, uma esperança para o futuro desse Estado. E isso irá acontecer na segunda-feira. Que fatores pesaram para a definição de nomes nesse sentido? Eu acho que ninguém é candidato de si só. Ninguém é candidato porque quer. As pessoas têm que respeitar a vontade popular, vontade das pessoas, o sentimento que as pessoas querem para o futuro desse Estado. Sentimento de renovação, sentimento de desenvolvimento e de mudança do quadro que se encontra hoje. Então, eu acho que nós temos que respeitar no devido momento, a escolha do candidato vai acontecer no próximo ano, fruto da vontade popular e das lideranças do nosso Estado. Muito obrigado, senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, pela atenção aqui com a nossa equipe. Desejamos uma boa tarde e voltamos com você, Lívio Galeno, no estúdio. Ok, Eliezer, muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que o Dia TV está neste momento ao vivo na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, acompanhando o adeus da população piauiense ao ex-governador Guilherme Melo, que veio a óbito na manhã, na madrugada desta quinta-feira, aqui na capital do Estado do Piauí. Ele tinha 68 anos e fazia o tratamento há aproximadamente 4 meses contra um tumor que foi descoberto no cérebro dele.